Em primeiro lugar, agradecer aqui aos organizadores a oportunidade de sentar nessa posição aqui. Agradecimento ambíguo, porque também é uma responsabilidade, enfim, falar para um povo tão qualificado, de um tema tão complicado e já de pronto embrulhado por jornalista profissional. Mas eu teria a dizer o seguinte, que, aliás, ontem eu fui fazer uma palestra numa universidade privada carioca, que eu descobri que tem 211 mil alunos e que estavam, no Brasil inteiro, todos assistindo por videoconferência. Talvez a maior plateia que eu já tenha tido na Vila. 211, segundo o número dele. Bom, aí é o seguinte, me fizeram essa mesma pergunta. E aí, claro, num tom mais emocional, e aí tratava-se de estudantes preocupados com inseguros, por várias razões. E, na verdade, eu já vim um pouco preparado para essa pergunta, e o primeiro slide que eu projetei era uma alusão a Machado de Assis, que eu explico, que, aliás, é uma boa maneira de responder a essa pergunta. E era um trecho de uma crônica do Machado de Assis sobre inovação tecnológica. Na verdade, era uma crônica sobre o advento da introdução do bonde elétrico no Rio de Janeiro em substituição ao bonde puxado por burros. E, nesta semana da introdução do bonde elétrico, um casal de velhinhos foi atropelado. E deu uma grande repercussão, uma grande discussão na cidade sobre os custos do progresso. E se esse troço de bonde elétrico é para existir mesmo, porque os velhinhos, coitados, foram atravessar a rua, um devagar e foram atropelados. A gente não era mais feliz quando os bondes eram puxados por burros. E a vida era mais lenta. E, portanto, era uma discussão clássica das consequências da vida moderna, do progresso tecnológico, da inovação. A inovação é perigosa, a inovação traz vítimas inocentes como os velhinhos, mas nem sempre, às vezes, as vítimas são culpadas por especularem, pelos excessos e tudo mais. Mas o fato é que, desde o Machado de Assis, que escreve, aliás, a frase-chave sobre os bondes aqui, não vamos voltar ao bonde dos burros, que é uma bela frase para essa crise. Aliás, e também, não vamos queimar os navios porque há naufrágios, ou desistir das máquinas porque existem vítimas de acidentes industriais. E esse é o ponto. Houve inovação financeira, excessos, e uma crise com vítimas inocentes e culpadas. Aliás, como tem havido de cinco em cinco anos nos últimos 300. E, portanto, não vamos repensar o capitalismo e repensar coisíssimo nenhum. É o mesmo mundo que a gente sempre viveu, que tem crises recorrentes, sempre imprevisíveis, quase que de natureza meteorológica. Nós hoje não sabemos bem as leis da física, não é isso? Sabemos as coisas que governam as matérias que circulam e formam os sistemas meteorológicos, mas nem por isso sabemos prever o tempo, três dias à frente. E, portanto, sim, na economia também. São sistemas complexos que a gente não é capaz de prever. Inovações produzem ondas de destruição criadora e são parte do progresso, como esta foi. Ela tem como raiz inovações financeiras difíceis, derivativos de crédito e produtos estruturados. Talvez uma segunda onda de inovações que produziram uma crise em 98, 99, que também de natureza sistêmica, que podia ter tido a repercussão que essa teve, mas não teve, no mundo bancário. Esta teve outros ingredientes. Agora, pela sua ressonância, pelo fato de ter atingido nos Estados Unidos essa escala perigosa de crise sistêmica, que aqui no Brasil nós, felizmente, não atingimos, graças a várias coisas, e aí tem muitos assuntos para discutir, a insegurança fez aflorar todos esses medos básicos produzidos pelo progresso, pela inovação. Isso está no Fausto de Goethe, se vocês olharem, as observações são as de que quem inventou a moeda fiduciária foi o Mephistófeles, que soprou isso no ouvido do Soberano, numa noite de carnaval, e que todo o sistema financeiro fiduciário, baseado na confiança, são pedaços de papel, são fantasias, espectros de papel, para usar a imagem dele, e que tudo isso é de mentira. E, infelizmente, não é assim. Todo o progresso material que nós temos à nossa volta foi construído a partir de inovações financeiras, de um sistema baseado na confiança, o que torna muito difícil, inclusive, as prescrições sobre o futuro, porque, já que nós não vamos reconstruir o capitalismo, nem fazer nada desse tipo, a pergunta é mais complicada. O que exatamente deu errado? E aí penetrar em uma opção de questões especializadas, difíceis, complexas, e aí tratar desses assuntos também sem as emoções, as típicas intervenções vindas da França, de que está tudo errado, nada disso. É preciso pensar pragmática e friamente em regulação financeira, a sério, com profissionais do ramo, e, idealmente, sem muito político querendo aparecer na fotografia. É mais ou menos essa a minha postura com relação ao que está acontecendo.